6 ou 7 votaram contra, e se votaram contra deve ter seus motivos, só perguntar pra eles que votaram contra Agora alguns dizem que a minha bancada votou contra, a minha bancada não tem 6 ou 7 não, minha bancada é bem maior do que essa É tudo verdade, viu?